Oi turma! Começou São Paulo, bora, bora! Murubi tá topo, meu irmão! Murubi tá arregaçando! Vai, olha aí, olha aí! Só tá indo lá, isso! Vai! Vai que já vão começar, mas eu não vou! Vai, vai! Já começa! Vai, vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Murubi tá ali, cara! Puta que pariu! Nossa Senhora! Vai do São Paulo! O Murubi tem mais de 70 mil Arrepiado! Vai, meu mestre! Vai do São Paulo! Ganhar hoje, porra! Não treinou essa semana, inclusive, que comecei Tem que perder na cabeça. Jogo difícil, né velho? Olha o Hélio! Puta aqui! O Hélio tem ruim demais, cara! Contrato lateral, cara! Que Deus! Olha o contrato lateral! É! Não! Ah, nunca! Se o Luiz Gustavo, eu tô bosta também! Aí o João Gospina... Um ataque! 29 minutos, 30 minutos, cara! O Nacional se segura ali! São dois gigantes, né? De história... O Nacional... O São Paulo... Tem campeão do outro! São Paulo e o Nacional! Dá pra bater nali! GOLAÇO! 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 PORRA CARARALHO! VAMO PORRA! O Lepo Lepo, é o Lepo de São Paulo, correto, porra, caralho, vamos São Paulo, porra, caralho, golasca, golasca, quem pegou, bobadinho, porra, travou na hora, travou na hora do jogo, isso é desgraça, rapaz, no céu, cara, travou no trava nunca, rapaz, não travou nem o jogo, cara, não travou no jogo do Corinthians, não travou no jogo do Palmeiras, foi travou agora, rapaz, que porra, cara, de merda, rapaz, vontade de jogar fora essa TV aqui, caralho, porra, aí, ó, caramba, travou aí essa merda, rapaz, que porra, filha da puta, rapaz, porra, caralho, rapaz, não travou nem o momento, tem um jogo, só travou na hora do jogo do meu time, essa merda, cara, vai no rabo, rapaz, porra, tomar no cu, rapaz, porra. Tão vendo se o Caleri tava impedido, vai tomar no cu, rapaz, porra, ah, mano, na moral mesmo, velho, porra, mano, jogo do Corinthians não trava, do Palmeiras não trava, só trava o jogo do São Paulo, cara, tava impedido não, velho, que bosta, cara, tomar no rabo, cara, problema do meu, da minha porra não, rapaz, problema do canal, essa Paramon aqui, rapaz, na Globo, dos outros canais não trava, só trava quando é Paramon, trava como é Prime Video, vai tomar no rabo, rapaz, porra, caralho, agora eu botei na narração espanhol aqui, rapaz, porra, é o canal essa desgraça, rapaz, um monte de gente tá oferecendo pra mim a parelinha, hein, caralho, porra, não é não, caramba, tá certo? Por que que não trava na Globo, no SBT, eu tava vendo aí o negócio do Santos, final de semana inteiro o negócio do Santos, não travou nem um minuto, cara, no SBT, na Globo, na Bandeirantes, caramba, quatro, é só quando é Paramon, o Prime Video, bosta o jogo do São Paulo na Globo, porra, caramba, caralho, trava bem na árvore do gol do São Paulo, rapaz, não trabalha em outro jogo, cara, ô mano, roubo, rapaz! Falta agora contra o São Paulo aí, que eu vou falar com você, hein, foi na bola ali onde estava, lá no rua, os caras tem falta, perigosa, perigosa, fazer dois a zero, não mata o jogo, mas rápido, quando ameaçou fazer um pouquinho de cera, o Moreno Bergui, que foi pressionado pelo Conselho do São Paulo, e o São Paulo tem que contratar a lateral, mano, e um atacante de lado de campo aí, que tá louco, mas falta dos caras aí. Mais quatro jogadores dentro da área, e se posicionou no time do São Paulo. Perigosa, não foi falta não, mano. Os nove jogadores, um tiro por gol em cima da barreira, voltou Castro, mais uma vez o corte por ali. Olha o Correta, girando, insistindo, Alain cortou, Galeano parcialmente, Castro mais uma vez, a abertura colosando pela direita, ele recebe, olha pra área, pé esquerdo, tampou o cruzamento, afasta mais uma vez a zaga do São Paulo ali com o Luiz Gustavo. Lucas, Lucas, cortou, sempre três jogadores. Ah! Partiu! Ah! Caralho! Tá dormindo? Pô! Acabou o primeiro tempo. Falou. Agora no intervalo, não tá travando nada. Voltei pra Panamon, voltei um canal da Fox da Argentina, lá em espanhol. Agora tá... Travou na hora, justo na hora do gol. Travou uma vez, travou justo na hora do gol. Ai, tomar no rabo, rapaz. Pô, é o canal, velho. Não adianta vocês falarem o negócio de PTV, os caras não vêem. É o canal, velho. Na Globo, no SBT, não trava essa desgraça, rapaz. Tá estranho, mas... Ela vai ser engraçada, né? Que que é isso? Vai ser legal pra caramba. Participe também, vocês viram... PVC de Raibama... ...para você fazer a sua descrição... Agora não trava, né? Agora não trava. PVC de Raibama, o outro aqui de gravata na testa, não trava. Agora que era pra travar o meu PVC de Raibama aí. Botaram o Sereto. Botaram o PVC... PVC palmeirense. Pra comentar o jogo de São Paulo. E o Eduardo Sereto. Eduardo Sereto? Eduardo Sereto, sei lá. Corintiano doente. Pra... Na reportagem. Ah, vai tomando rabo, rapaz. Ó. Ó lá. Vai ter que ver o PVC de Raibama. Puta que pariu. O Sereto, o corintiano doente. O Sereto, ó. O Sereto quase meio que falou que o Cristiano Ronaldo tava vindo pro Corinthians, sabe? PVC palmeirense. Porra, na moral, meu compadre. Pô. Porra, amor. Ajuda a nós. Tá louco? Ó lá. Tá louco, cara. Só o Sereto. Ó o Sereto. Tá bom. É o trabalho dele, mano. O Sereto é corintiano doente, mano. O cara tem canal do código. Tem uma pequena confusão aqui na município. A polícia precisou... Mas ele tá imparcial ali. Ele é repórter. PVC também. É o maior do PVC. Montevideo e a equipe do Nacional deve mexer sim. Ei, será que teve um negócio de racismo aí? Parece que teve. Ei. Parece que teve. Tô gostando aí dos torcedores. Isso agora não travou, cara. Galera. Toca no homem que é gol. Vê se vai travar. Boa, São Paulo. Será que não trava agora não, hein? Começamos bem. Bora. Bora. Vamos, porra. Toca no homem que é gol. Toca no homem que é gol. Vê se o gol vai tá legal. Vê se o gol vai tá legal. Vê se o gol vai tá legal. Gol legal. Gol legal. Gol legal. Gol legal. Boa. Gol legal. O Rathen. O Rathen. Que bola do Rathen. Que bola do Rathen. Boa, Kaleri. 2x0 Falta comendo Falta comendo arquibancar lá Torcedor nacional Olha lá É ali Aqui não dá pra você enxergar Teve treta de torcida Nos argentinos lá No jogo Fortaleza e Rosário São Lourenço e Atrás Olha lá Os caras são bosta Os torcedores só arrumam rolos Os caras são bosta Estão quebrando tudo lá Os caras não gostam Olha lá Estão quebrando Estão quebrando tudo Os caras aí Tem que se fuder mesmo Esse outro que é fumante É o problema Já sob controle Pelo menos eu tenho essa impressão Estão jogando agora Nas arquibancadas Os bancos Pra dentro do campo Nossa Esse cara é vagabundo Esse cara Os caras não aceitam perder Esses bosta Esses bosta Vou generalizar não Mas tem um monte Que é racista Parece que teve Atos racistas Sei lá também Tomar pau Por isso tem que ser Só brasileiro Ganhar libertadores Só brasileiro tem que ganhar libertadores Esses bosta aí Time argentino Time uruguai Não merece ganhar libertadores Mais não Só brasileiro tem que ganhar libertadores Esses lixos aí É rapaz Punir esses caras Essa bosta Dessa comebol Punir esses lixos de time Joga Fica sem jogar libertadores Cinco anos Negócio de racismo E outras coisas Cinco anos sem jogar libertadores Essa bosta Desse time Essa merda Esse cara vem no Brasil Faz o que quer Em qualquer lugar Esses bosta Rapaz Mas não cabe Zero Mas parou de jogar também Só dar no sonal Os caras Erraram dois gols Bola na trave Jogar bola Tá 80 minutos Mas tem mais uma creche Tá louco Ó o Rafael aí Mais uma chance Se tiver Tá esperto Bate bem na bola Ou não O Nico Lopes Esperto E agora só dá ele Lá mano Ele faz um gol aí Mandou direto pro gol O professor já der Parou de jogar Rafael já pra sair Pode Esse teu problema Bola pra dentro A área Pra fazer o gol Tá jogando O mão interna Vai no nacional Insistindo Trabalhando Pereira Entrando espaço O corte acontece Ninguém do São Paulo Na frente Mas o cara caiu sozinho Mostrou agora ali Ele teve um Caiu sozinho Ele foi andando De lado Teve uma tontura Eu acho Caiu sozinho Deve ter que ajudar No campo Gabriel Paes É número 11 Eu não vejo 11 Nem um jogador Parece que é o Paes Que tá sendo atendido O cara caiu sozinho Lá mano Deve ter passado mal Ficou tonto E caiu Caramba Ele caiu sozinho Ele deve ter tido Uma tontura Alguma coisa Que ele foi caindo de lado Acabou Sai zica Acabou Seca e secou aí Tchau Tamo classificado São Paulo agora Vai pegar o Botafogo São Paulo de Botafogo Olha o golaço São Paulo Olha os golaços Olha os golaços Golaço 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 Bobadilha Golaço Gol do Caralho Toca no outro Que é gol Golaço Ação Depois do gol Ele vem com a bola Dá pra fazer uns 4x0 Aí Fazer o time nacional É ruim demais Foda-se Agora tamo nas quartas e finais Irmão Vamos pegar o Botafogo Agora vamos pegar o Botafogo Botafogo é bem melhor Botafogo é forte Vamos pro jogo Nós tem tradição Camisa Tudo Torcida top E agora jogar São Paulo Passou São Paulo de Zubeldia Tá firme Nas quartas e finais Da Libertadores Não mostrou o gol do homem Mostra o gol do Caleri Não mostrou o gol do Caleri Olha o Galeano Bagra E o nacional Não vai pro mundial São Paulo Estragou o sonho do nacional De jogar o mundial Um time medíocre Desse jogar o mundial De clube Mano Time de bosta Desse igual O nacional do Uruguai Jogar o mundial Em 2025 Tem que ir mesmo Não No rabo Time medíocre Dentro da torcida De bosta Dessa Passamos Secador Vai secar Longe Rapaz Falou Mano 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 Obrigado.